Olá, eu sou Ana Luísa Rabelo Peixoto, estudante de Fonoaudiologia da Universidade de Brasília e agora eu vou apresentar o meu trabalho que tem como tema Relação entre eficiência mastigatória e força de mordida nas deformidades dentofaciais ao 28º Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Brasília bem como o 19º Congresso de Iniciação Científica do Distrito Federal. Minha orientadora foi a professora doutora Melissa Nara de Carvalho Piscinato Pirola e nossas colaboradoras foram a Janaína Bueno da Silva e a Luciana Vitalino Boitravinsky. Para introduzir o tema, a gente tem que uma das principais variáveis que contribui para o aumento ou redução da eficiência mastigatória é a força de mordida. Um fator importante para a mensuração dos valores dessa força é a área de contatos oclusais, ou seja, maiores forças de mordida são associadas a maiores áreas de contatos oclusais. A força de mordida e a eficiência mastigatória podem ser prejudicadas em indivíduos com deformidades dentofaciais classe 2 e classe 3. Então, o objetivo do nosso estudo foi analisar a correlação entre a força de mordida e a eficiência mastigatória em pacientes com deformidades dentofaciais classe 2 e classe 3. Agora, falando um pouco dos métodos do nosso trabalho, ele teve uma amostra composta por 70 indivíduos, sendo 22 indivíduos do grupo controle e 48 indivíduos do grupo deformidade. Desses, 24 com deformidade dentofacial classe 2 e 24 com deformidade dentofacial classe 3. No grupo controle, tivemos voluntários com dentição normal, sem deformidade da morfologia facial ou na oclusão dentária, sem sinais ou sintomas de DTM e sem ausência de dentes, exceto os terceiros molares. No grupo deformidade, tivemos indivíduos com recomendação de correção cirúrgica das DDF, independentemente de alterações esqueléticas ou oclusais, usar aparelho ortodôntico fixo, não foi levado em consideração a fase do tratamento ortodôntico e, sendo possível, apresentar um dente ausente de cada lado da arcada. Foram excluídos do estudo sujeitos com próteses totais ou parciais, alterações neurológicas centrais ou periféricas, histórico de traumas e ou tumores em região de cabeça e pescoço. A eficiência mastigatória foi mensurada através do método calorimétrico com BIDs, sendo que dois BIDs foram mastigados de forma habitual, um de cada lado, por cada indivíduo, depois colocado num becker. A intensidade da solução foi filtrada e medida por um espectrofotômetro e transformada em concentração de fucucina, onde a gente tirou o valor da eficiência mastigatória. A força de mordida foi mensurada através de um dinamômetro digital modelo DDK, na região dos dentes molares, nos dois lados da arcada dentária, de forma alternada e cada indivíduo foi instruído a morder o mais forte possível. Foram feitas três mensurações de cada lado, tendo dois minutos de descanso entre elas. A análise estatística da força de mordida foi feita a partir da média dos valores em ambos os lados da eficiência mastigatória com os valores mensurados. A correlação entre a força de mordida e a eficiência mastigatória de cada grupo foi feita usando o teste de correlação de Pearson, com nível de significância de 5%, sendo P menor que 0,05. Como resultados, o grupo controle apresentou correlação positiva entre a força de mordida e a eficiência mastigatória, tendo o P-valor igual a 0,01, nesse caso P sendo menor que 0,05, e os grupos deformidades apresentaram ausência de correlação entre a força de mordida e a eficiência mastigatória, tendo o P-valor de 0,07 e 0,29, nesse caso P sendo maior que 0,05, e entre os grupos deformidade não houve uma diferença significativa. Sendo assim, indivíduos com deformidades dentofaciais classe 2 e classe 3 apresentam valores de força de mordida inferiores dos manifestados em pacientes com oclusão normal. Tal afirmativa foi identificada em nosso estudo e corrobora os achados dos estudos de Travinsky, Etiol, 2011, e de Cueva, Etiol, 2014, os quais concluíram que a oclusão afeta a força de mordida ao partir da análise de resultados de maiores forças encontradas em pacientes com oclusão normal seguidos de pacientes classe 2 e classe 3, respectivamente. Logo, concluímos em nosso estudo que a presença das deformidades dentofaciais classe 2 e classe 3 afeta a correlação entre a força de mordida e a eficiência mastigatória em relação ao grupo controle, embora não tenha havido diferença entre o grupo deformidade classe 2 e o grupo deformidade classe 3. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada pela atenção!